Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Tô aleatório que eu comecei o vídeo no banheiro de um restaurante Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida Onde eu vou contar pro Jonathan que ele vai ser papai A galera já tá lá em casa toda organizando tudo, tá todo mundo indo pra lá Eu tô muito nervosa porque eu tenho que distrair ele sozinha o dia inteiro Então eu não vou conseguir gravar essa... Ai meu Deus, esse momento de ficar distraindo ele pra ele não perceber nada Eu já tô demorando demais aqui no banheiro porque eu tava falando com a galera Então bora, 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 não vai ter dancinha, não vai ter nada Vocês fiquem aí e acompanhem a Dalgnau porque esse vídeo vai ser muito, muito lindo Aqui a gente vai fazer uma surpresa Ela tá ligando, ela tá ligando Ela tá ligando, ela tá ligando Oi Tá tudo certo, tá uma galera aqui já A gente vai ligar pro Jonathan agora Liga pra ele Liga pra ele, liga pra ele E fala assim, ó Pede pra ele, ah, faz pra Jana Eu vou ligar, Jana, eu tô aqui, o Jorge tá aqui, ó Aí fala pra ele bagulho, aí diz o horário que eu tô querendo chegar Pede pra ele passar no mercado, comprar bebida ou qualquer coisa assim Ele já tá meio desconfiado, tá? Desconfiado do que, meu Deus? Onde o Alfa me mandou a Thumb e eu fui fazer um stories com ele E a hora que eu abri o aplicativo, abriu direto o Thumb Ah, meu Deus do céu Tá, ô Jana, é o seguinte, eu preciso receber as pessoas que estão chegando aqui Tá tudo na chuva Tá bom, ó, deu tudo lá na chuva Eu vou ligar, eu vou, deixa pra nós aqui Que hora que tu quer que a gente fale pra eles chegarem aqui? Então tá bom, só fechou Ó, já tem até criança chorando pra vocês se acostumarem Falou? Eu vou contar, eu vou contar Eu vou contar Fala, Jorge Daí, Jonathan E aí, como é que tá? E aí, tá por onde? Ah, tô saindo aqui do Choropim aqui Ó, seguinte O Café entrou em contato comigo E a gente tá aqui na tua casa, tá? Aham Bolando um esquema pros 200k dela Aham O Café fez um Então se tu puder dar uma enroladinha nela aí Aí eu te aviso a hora que é pra chegar Tá botando o balão, botando os negócios aqui pra enrolar ele, entendeu? Tá bom, aham Fechou? Quantos minutos Oi? Ô Café, quanto tempo tu acha mais ou menos pra ficar pronto assim? Mais uma meia hora? Uma meia hora? É, uns 20 minutos, meia hora Tá quase tudo pronto aqui já Então fechou Tá? Mas não fala pra elas, tá? Não fala pra elas aí A gente avisa aí A gente avisa, ficou pronto eu te aviso Fechou? Uhum Calma Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Pelo amor de Deus, não! Ô, agora é o seguinte, ô, Jonathan, eu pedi pra tua... A surpresa tá pela... Tô gravando, ó. Ô, Jonathan, escuta. Olha o teu celular, te pedi pra tu me avisar quando chegava no zoológico. Agora é o seguinte, a surpresa ficou pela metade, então... Sobe lá com ela, enrola. Olha lá, meu filho. Passou outra coisa pra ela, vai dar uma enrolada, eu vou lá e chamo. Vai lá. Ei, chama, acho que já... Tá pronto, tá pronto? Tá pronto. Ei, geralzinha, geralzinha aí. Por favor. Vamos, Ole, chama lá. Vem, pode vir. Meu Deus, eu tô dormindo. Eu tô tomando agora, eu tô tomando pra gente. É bom ser trollada, né, Thiago? É bom ser trollada. É, galera. Eu tô tomando. Aqui no cantinho. Ai, meu Deus, olha aqui, amor. Ai, Thiago. Ei, isso aqui, ó. Tá todo mundo tomando uma cheiral na parede aqui, ó. Tá uma cheiral, tá? Tá uma cheiral? E a gente incomodou o ano todo, tá aqui, ó. É verdade, tá todo mundo aí. Como eu não incomodei, tô aqui em 50 queijos do J9. É, não é. Mas aí, mais ou menos. Agora eu te peço. Vai fazer discurso pra nós? Ai, sério? Discurso, discursão, discursão, discursão. Qual é a importância de ter 200 caras? Primeiro, é muito importante. É isso? Não, não, não. Fala a mesma coisa. Eu te sentou com vocês aqui, esse dia. Ah, eu te sentou com vocês aqui. Muito bom. Vocês estão fodas pra caralho? Ei. Eu te sentou uma coisa. Todo mundo é o meu DT, ele é o meu DT. Chega de caralho! Todos não podem me ajudar em fazer mais? Não! Oi, agora acabou a conversar. Oi, Zé. Vamos pro mundo real do negócio. O negócio pra entregar. Pra você. Você sabe daqui pra frente. Abre aí, mulher. Que queira esse povo todo aqui de casa? Tá. Tá cachorro. Tá cachorro? Ó, só e deixou. Tá abriu o presente? Só e deixou. Não, peraí. Eu quero falar uma coisa antes. Tá bom, então fala. Desenrola. Eu quero agradecer primeiro a todos vocês que estão aqui nesse dia muito especial. É um momento muito importante. Eu tô muito nervosa. Nervosa por quê? Porque é muito nervosa. E aí, daqui a pouco vem 500k, 1 milhão e assim vai? É, é. Não me deixa pra chorar no milhão, gente. Eu queria dizer pra vocês, assim, vocês são os meus colistas adentos pra estarem aqui hoje, porque a cerveza não é pra mim, é só pra você. Ei, 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 ei. Manda merda. Vem. Vem. Vem o recado pra você primeiro. Vem o recado, tá? Espera. Calma aí, calma aí. Ô, ropa, ropa o paladão. Relaxa. Põe no paladão. Ô, vem, né? Forra o paladão. Põe no paladão. Põe no paladão. Ô, chora, então. Dois, três e... Tá bom. Vai aqui. O que é que tá escrito? Vira! O que é que tá escrito ali? Você! Isso aí! Vai torto! Vai torto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Pega, pega! Pega, pega! Êêêê! Segura! Eu acho que a gente vai ter errado! Bora! Êêêêê! Esse Nick tinha uma coisa errada! Não podia? Êê, a gente já trouxe! Ai, meu Deus! Vai dar um espaço! Fica merda! E aí, Jana, parabéns! Obrigada! Eu que agradeço a vocês todos por ter feito tudo isso! Ficou tão lindo, meu Deus! Mas deu boa! Eu tava tremendo muito! Deu boa, né? Deu boa! Mas eu não consegui fazer o homem chorar! Quem sabe agora, assistindo o vídeo, ele chore! Pode ser! Pode ser que ele chore! Pode ser! Nem eu não assisti o vídeo ainda! Não, vamos lá assistir então! Vocês já assistiram! Bora! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal